Cartões vermelhos 100% bizarro. É isso mesmo, já deixa o like, se inscreva no canal e vambora, vambora. Vamos ver o que vai rolar, já toma, ó, toma, toma pra ficar esperto. Tá, não foi tão bizarro o primeiro ali, né? Esse aí foi. Mano, esse aí foi muito, porque o treinador tocou uma garrafa d'água no jogador, mano. Tá maluco? Ah, entendi, foi continuação do lance, pá. Pera aí, não, pera aí, eu tô maluco? É isso mesmo? É o mesmo jogo, mano, é o mesmo jogo? É isso? Então, beleza, tivemos um cartão vermelho aqui, que na minha opinião foi justo, né? Ó, o atacante, não era atacante, era um jogador aqui, camisa 3, e ele foi lá e parou. Tinha chance real de gol, né? Tava 1x1 contra o goleiro praticamente. Beleza, cartão vermelho aqui merecido. Aí do nada, porta pra essa imagem aqui, ó. É, o mesmo jogo mesmo, mano, o mesmo jogo, ó. Caraca, mano, o técnico maluco tentou parar o atacante, o jogador adversário com uma garrafada d'água. Ou seja, o time perdeu o jogador que foi expulso e o treinador pra ficar esperto. Que doideira, mano. Que doideira. Não, sério, esse foi bizarro demais. Esse lance foi bizarro demais. Já valeu o vídeo, tá ligado? O cara foi até, sei lá, cumprimentar outro cara ali, porque não tinha o que fazer, mano. É que o jogador fica enchendo o saco, né? Ó, já ganhei um amarelo pra ficar esperto. Vai lá e enche o saco de novo. Tentou fake-ar. Ele tá causando. O maluco tá causando. O juiz perdeu a paciência. Então, vai, vai embora, vai. Vai embora, vai. Vai incomodar outro. Tá, o goleiro fez a defesa. Peraí, mano. Rolou uma discussão, ganhou o amarelo. Porque ele adiantou. Nossa, não adiantou pouco, né? Ele deu três pulos pra frente antes do cara bater na bola. Segunda batida. Pegou de novo. E ó lá. Bandeirinha já levantou. Ou seja, o goleiro se adiantou de novo. Mano. Ou uma ou outra. Ou ele tá se fazendo de louco, ou ele não conhece a regra. Eu acho que ele tá se fazendo de louco, mano. Ele assim, ah, eu vou adiantar aqui numa dessa, o bandeirinha ali não vai ver e eu pego o pênalti. Só que nas duas vezes ele fez, o bandeirinha pegou. Foi expulso. O jogador. Toma, maluco. O jogador tava fazendo justiça com a própria mão, né, mano? Que isso, mano? Brasileirão isso aí. Série B, esse pá. O campeonato. Eu acho que é brasileirão, mano. É, o goleirão ali se perdeu todo, né? Mano, eu tenho nervoso. Nossa, toma. Foi expulso. Tenho nervoso quando eu vou ver o goleiro tentando driblar jogador de linha, mano. Tem que ser muito frio. Já deu ruim ali. Será que foi... Mano, esses técnicos tão tudo malucos. Uma rasteirinha de leve só, seu juiz. Que isso? Não foi nada. Tá. Ué? Ele não meteu essa. Essa eu fiquei chocado. Não, sério. Essa eu fiquei chocado. Tá. Tá um rolo danado no meio da área. O que que deu ali? Eu devia ter que ver o replay disso aqui, mano. Não foi maldoso, mas foi imprudente. Tentou dar uma bike de qualquer jeito e acertou a cara do jogador adversário. Nossa senhora, acho que te deixou o bração. O juiz já parou, já chegou diretasso com o cartão, mano. Ele falou, não, eu fui na bola, mano. O que? O maluco ameaçou jogar bola no juiz. Ah, isso aí foi um absurdo, né? O cara bateu na bandeirinha, mano. Esse maluco tinha que ser preso. Deu uma cabeçada na mina, tá? Simplesmente o ladrão deu uma cabeçada. Maluco. Foi expulso. Mas mais do que certo, né? Aliás, todas as expulsões aqui estão certas por enquanto. Ah, isso aí é bizarro. A gente já viu diversas vezes, né? Mano, se liga aqui, ó. Vou até parar pra ver melhor com vocês. Se liga. Tá aqui, ó. Aqui no cantinho do vídeo. Juizão correndo e o jogador aqui também correndo. Em nenhum momento o jogador fez de propósito. Simplesmente foi um lance de jogo. Os caras estavam correndo no mesmo caminho, na mesma direção. E é o brasileiro Diego Carlos. O juiz simplesmente expulsa ele, cara. Agora já meteram uma bolada no juiz ali. O cara expulsou ele. Mas peraí, esse lance foi meio estranho. Porque no momento que ele chuta a bola, parece que o juiz já estava no chão. Ah, não. Cara, olha esse posicionamento maluco desse juizão, velho. Jogo rolando. O cara vai fazer o cruzamento. Se liga. O juiz estava aqui, velho. Olha onde o juiz estava. Ele não estava caído, não. Ele estava andando por ali. Ó, aqui, ó. Mano, que juiz maluco, velho. Esse aqui não foi merecido, não. O juiz foi... Esse aí é o juiz malucô total, mano. Ele está doido demais, cara. Ele expulsou o cara. O cara não acreditou, mano. Parece que estava correndo para a mãe dele, inclusive. Ele ia fazer besteira. Ele fez besteira, né? Aí foi lá e agarrou a bola. Expulsaço. É. Toma. O que o goleirão vai aprontar? O que é isso, mano? O que é isso? O goleiro simplesmente foi tirar satisfação com o próprio jogador, mas de uma maneira super agressiva. Eu nunca tinha visto isso de um cara agarrando o outro, maluco. Assustadaço. Aí, na moral, mano. Jogador ser expulso porque brigou com o jogador do seu próprio time. Aí é maluquice. Aí pode parar, mano. Tem que pegar um gancho aí do próprio time e falar assim, não, agora você não pode mais jogar aqui, mano. Está com um problema, cara. Que isso? Eita, foi feio o negócio, hein? Parece Arsenal e Chelsea, mas eu acho que não é, não. As pessoas foram expulsas. Será que vai ter o replayzinho? O que eu lance ali foi feio, meu, mano. Oliver Kahn. Nem para disfarçar, mano. Meteu um socão. O Anthony. Mano. Enfim. Outro técnico que invadiu o gramado e ainda levou um empurrão ali do jogador adversário para ficar ligado. Está rolando briga ali no meio campo, ó. Ó, ó, ó. Fechou o pau. Fechou o pau ali, fechou todo mundo. Aí todo mundo expulso do nada. A bola estava lá na frente, mano. E o problema é do mesmo time de novo, cara. Não é possível, mano. Ó, vamos ficar ligado aqui, ó. Os dois começam a discutir, ó. Esses dois aqui, ó. Inacreditável, mano. Inacreditável. O jogador adversário foi separar. Os dois jogadores do mesmo time foram expulsos. Que beleza, hein? Hum. Hum. O que é isso? Defesaça, pô. Ah. Pô, não devia ter sido expulso, não. Aqueles. Mó defesa. Mais um treinador. Tipo assim, o juiz não tinha dado falta, mano. O treinador foi lá e... Não, foi falta sim. Para o jogo. Ih, Remo e Vasco. Olha o Vascudo aí. Ai, meu Deus do céu. O Vasco tinha que entrar nessa mesmo, mano. Era o Vanderlei, não era? Inacreditável. O cara deu uma de goleiro, né, carequinha, mano? O Soares fez isso na Copa do Mundo e deu certo. Né, por que não tentar? Mano, os vídeos sensacionais. Só cartão bizarro mesmo. Não teve jeito. Espero que vocês tenham curtido também. Tamo junto. E até o próximo vídeo.